É Roberto Rastal Vivo Eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Eu vou te dar um cascudo Meu reggae é gostoso demais Meu reggae só transmite a paz Meu reggae é gostoso demais Meu reggae só transmite a paz Quem não dançar esse reggae eu juro Eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Eu vou te dar um cascudo Alô Massa Regueira da Mangazala aí em Portugal, Alagoas Aqui é o Roberto Rasta, o mensageiro de Portugal mandando um abraço Aqui é um abraço especial com meu amigo Bico Aí da Sereta, na rua São Bididito Quem não dançar esse reggae eu juro Eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Eu vou te dar um cascudo Meu reggae é gostoso demais Meu reggae só transmite a paz Meu reggae é gostoso demais Meu reggae só transmite a paz Quem não dançar esse reggae eu juro Eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Eu vou te dar um cascudo É isso aí Massa Regueira Aqui é Roberto Rasta, o mensageiro de Porto Calvo Mandando um abraço pra toda a galera da Mangazala Alô meu povo de Porto Calvo, aquele abraço É o mensageiro de Porto Calvo Saí de Porto Calvo pra Maceió Fazer minha vida lá O mensageiro de Porto Calvo Arregaça Regueira Ao vivo no Puxim Porto Calvo, terra que eu nasci Durante minha infância Cresci muito feliz Sinto saudade dos amigos que deixei E das professoras da escola que eu insultei Eu era apenas um garoto Portava cana, fazia de tudo um pouco Ia pra roça pra ajudar os meus pais Mas quando fui crescendo não queria isso mais Saí de Porto Calvo pra Maceió Passei minha vida lá Saí de Porto Calvo pra Maceió Passei minha vida lá Arregaça Regueira Arregaça Regueira A minha vida nunca foi fácil não Andei atrás de emprego, só recebi o não Piscina triste vida Passei minha vida lá Arregaça Regueira Pra Maceió Pra Maceió Passei minha vida lá Um abraço especial Um certo dia, juro não pensei Tocando meu teclado, a fama eu a cansei Por isso eu agradeço Por isso eu agradeço a Deus Por isso eu nem mando Por isso eu esqueci Para além disso eu願 морá EuSunny Eu tenho Eu sou a Deus Alô, nossa regueira Aqui é o mensageiro de Corpo Calvo Invadindo a área Reggae, arregaça a regueira Dois encabuzados invadiram a baixa fria Cheio de paviloque programando poesia Invadiram a casa do miseravão Invadiram a casa do miseravão Um tinha uma pistola e outro tinha um três oitão Um tinha uma pistola e outro tinha um três oitão Em cada canto da periferia escuta essa canção Pô, 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 periferia Pô, 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 periferia Pô, 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 periferia Pô, 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 periferia Arregaça a regueira Regueira Rasta a foragem Eu só quero ser feliz E ver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar Que sou de Porto Calvo da terra de Calabá Se liga massa no que eu vou te falar Eu sou de Porto Calvo e defendo o meu lugar É, eu sou negro O que é que tem? É, Roberto Laça Arregaça a regueira Eu só quero ser feliz E ver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar Que sou de Porto Calvo da terra de Calabá Eu só quero ser feliz E ver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar Que sou de Porto Calvo da terra de Calabá Se liga massa no que eu vou te falar Eu sou Roberto Rasta e defendo o meu lugar Sou negro o que é que há O que é que tem? Sou Roberto Rasta Arregaça a regueira Eu só quero ser feliz E ver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar Que sou de Porto Calvo da terra de Calabá Eu só quero ser feliz E ver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar Que sou de Porto Calvo da terra de Calabá Se liga massa no que eu vou te falar Eu sou de Porto Calvo e defendo o meu lugar Sou negro o que é que há O que é que tem? É Roberto Rasta Se liga massa Arregaça a regueira Um abraço pra todos os rapaziada aí do centro da cidade Eu só quero ser feliz E ver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar Que sou de Porto Calvo da terra de Calabá Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz E ver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar Que sou de Porto Calvo da terra de Calabá Se liga massa no que eu vou te falar Eu sou de Porto Calvo e defendo o meu lugar Sou negro o que é que há O que é que tem? Sou Roberto Rasta Polícia Polícia libera o som Essa vai especialmente O negão Lagatixa Lá do Reginal Meu regue todo mundo aprovou Polícia libera o som Meu regue todo mundo aprovou Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero beber Eu quero fazer amor com você Quando eu começar Não vou mais parar Pode deixar o dia amanhecer Meu regue todo mundo aprovou Polícia libera o som Polícia libera o som Meu regue todo mundo aprovou Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero brincar Eu quero curtir junto com vocês Quando eu começar Não vou mais parar Pode deixar o som Pode deixar o dia amanhecer Meu regue todo mundo aprovou Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero brincar Eu quero curtir junto com vocês Quando eu começar Quando eu começar Meu regue todo mundo aprovou Polícia libera o som Polícia libera o som Polícia libera o som Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero beber Eu quero brincar junto com vocês Quando eu começar Quando eu começar E peri peri E a galera da Pindoba E soluído que tudo Regue Arregaça regueira Eu sou da paz Eu sou da terra de Calabá Defendo minha cidade Um abraço a toda a galera De matriz do Camaragil Soluído que tudo Regueira também Eu acho é bom Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem meu show A galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem meu show O regueiro vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem meu show A galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem meu show O regueiro vai atrás Já cantei no passo, cantei em São Luís Cantei em Porto Cabo e cantei na matriz O reggae em minha vida é tudo e muito mais Já cantei em Maceió que a galera rola a paz Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show a galera vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show o regueiro vai atrás Já cantei em Jaquim Gomes, cantei em Marechal Cantei em Porto da Rua, a galera é demais O reggae em minha vida é tudo e muito mais Só regueiro assumindo que a galera vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show a galera vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show o regueiro vai atrás Eu sou da paz, terra de Calabar Onde eu nasci, lá na fazenda Rancatampo Fui diretamente morar lá na Camboa Da Camboa vem pra Rua do Balanço, com certeza Júlia Buarco, nasci e criado naquela terra maravilhosa Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show a galera vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show o regueiro vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show a galera vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show o regueiro vai atrás Já cantei no Paz, cantei em São Luís Cantei em Porto da Rua e cantei na Matriz O reggae em minha vida é tudo e muito mais Já cantei em Marechal que a galera é da paz Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show a galera vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show o regueiro vai atrás Já cantei em Jaquim Gomes, cantei em Marechal Cantei em Porto da Rua e a galera é demais O reggae em minha vida é tudo e muito mais Sou regueiro assumindo que a galera vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show a galera vai atrás Eu sou da paz, eu sou da paz Aonde tem meu show o regueiro vai atrás É isso aí galera Eu sou de Portugal, terra de Calabá Eu tenho que puxar a sarminha pro meu lado Se você for até Porto Calvo, visitar Porto Calvo Deu pulinho até Japaratinga, Maragogi, São Bento do Luna É isso aí, Matriz e Camaragibe, São José das Coroa Grande O mar é quente, quente como as mulheres de Maceió As mulheres de Porto Calvo, Calvoas, terra de Calabá Arregaça reggae, melô e azulejo Vem a curtir esse meu reggae Mexe com toda a multidão É o reggae do arrasta-povão É o reggae do arrasta-povão Faz lembrar você aqui comigo Vai bater forte a emoção Desvirando ela Aqui nesse salão Vem a curtir esse meu reggae Mexe com toda a multidão Mexe com toda a multidão Mexe com toda a multidão É o belô do azulejo É o reggae do arrasta-povão Faz lembrar você Faz lembrar você Aqui comigo Vai bater forte a emoção Desvirando ela Aqui nesse salão Venha curtir esse meu reggae Mexe com toda a multidão É o melô do azulejo É o reggae do arrasta-povão Faz lembrar você aqui comigo Vai bater forte a moção Destilando ela aqui nesse sal Com essa pedra você vai se apaixonar Passando o tempo que eu não te beijo Tô morrendo de desejo e eu vou pra te amar Estou sentindo a falta do seu cheiro Do carinho dos seus beijos e me namorar Tu és a dona do meu coração Minha doce e paixão, minha linda menina Eu só quero amar você Você é o meu viver, minha linda Vai, vai saudade e diz pra ela Avise que meu coração está quase morrendo de amor por ela A solitão está me machucando É seu nome que eu sou Vem correndo, vem me amar Aqui é só reggae Faz tanto tempo que eu não te beijo Tô morrendo de desejo e eu vou pra te amar Estou sentindo a falta do seu cheiro Do carinho dos seus beijos e do carinho dos seus beijos Vem me namorar A solitão está me machucando A solitão está me machucando É seu nome que eu sou Vem correndo, vem me amar Vai, vai saudade e diz pra ela Avise que meu coração está quase morrendo de amor por ela A solitão está me machucando A solitão está me machucando É seu nome que eu sou Vem correndo, vem me amar Vem correndo, vem me amar Arregaça, arregueiro Lapada na rachada Vamos abraçar a galera da usina Santa Maria em Portugal Se liga aí meu brother Você não tá com nada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Calma aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Se liga aí meu brother Você não tá com nada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Lapada na rachada Eu nunca me esqueço Do que você passou E tenho certeza Que ela lhe chifrou E te digo mais Tu és um bom rapaz Deixa aquela mulher Ela é uma bandida Se liga aí meu brother Não coma muita bola Se ela quiser voltar Mande ela embora Mande ela embora Se liga aí meu brother Não coma muita bola Se ela quiser voltar Mande ela embora Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Eu nunca me esqueço Do que você passou E tenho certeza Que ela lhe chifrou E te digo mais Tu és um bom rapaz Deixa aquela mulher Ela é uma bandida E tam aí meu brother Você não tá com nada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Lapada na rachada Se liga aí meu brother Você não tá com nada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Eu nunca me esqueço Do que você passou E tenho certeza Que ela lhe chifrou E te digo mais Tu és um bom rapaz Deixa aquela mulher Ela é uma bandida Se liga aí meu brother Não coma muita bola Se ela quiser voltar Se ela quiser voltar Mande ela embora Liga aí meu brother Não coma muita bola Se ela quiser voltar Mande ela embora Tam aí meu brother Lapada na rachada E Babilônia Existe Lapada na rachada Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Eu nunca me esqueço Do que você passou E tenho certeza E tenho certeza Que ela lhe chifrou E te digo mais Tu és um bom rapaz Deixa aquela mulher Ela é uma bandida Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Tam aí meu brother Lapada na rachada Sua mina vacilou Eu lapada na rachada Ao vivo Diretamente do Puxi Pra todo o território alagoano Roberto Rafa Arregaça Reguei Eu acho é bom As pancadas rolam sob o comando de... Roberto Rasta Belega massa Ready Não sei viver assim Sem ter você Vim me aquecer Quero você pra mim Amo você Amo você Não sei viver assim Sem ter você Vim me aquecer Quero você pra mim Amo você Amo você Mas quando você passa por mim Me deixa louco Menina que vontade me dá E te agarrar Me ajude se eu vejo assim Que me deixa louco Esse copinho Que vontade me dá De te agarrar Vou te agarrar Vou te beijar Vou te agarrar Vou te beijar Vou te amar Vou te agarrar Vou te beijar Vou te beijar Vou te beijar Vou te amar Cerega massa Não sei viver assim sem ter você, vem me aquecer Quero você pra mim, amo você, amo você Não sei viver assim sem ter você, vem me aquecer Quero você pra mim, amo você, amo você Mas quando você passa por mim, me deixa louco menina Que vontade me dá de te agarrar, me ajo no cervejo assim E me deixa louco nesse corpinho, que vontade me dá de te agarrar Vou te agarrar, vou te beijar, vou te beijar, vou te amar Se liga massa Se liga massa Eu vou te agarrar, vou te agarrar, vou te amar Eu vou te agarrar, vou te agarrar, vou te amar